Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, não interpreto as minhas palavras como crítica destrutiva, pelo contrário, faço de uma forma construtiva para lhe dar sugestões. Portugal é um bocadinho o país dos programas, dos planos, dos projetos e às vezes faltam-nos ações. O Sr. Secretário de Estado apresentou-nos aqui um programa que inclui e aponta para 40 medidas. Estive a contar, dentro das 40 medidas, estão previstos mais 10 programas. Sinceramente, o que falta, repito, é ação concreta. Eu vou-lhe colocar aqui duas ou três questões muito concretas. Não há internacionalização da economia, não há investimento em Portugal sem mobilidade, particularmente dos empresários. Neste momento, a obtenção de um visto para vir para Portugal é um calvário. Não há respostas do SEF. O SEF atrasa os parceres em meses, meses, Sr. Secretário de Estado. E tudo isto, ainda por cima, está associado aos problemas que se passam na rede consular e nos prestadores externos de vistos, quer na ótica dos vistos nacionais, quer na ótica dos vistos de Xengan. Sr. Secretário de Estado, falo com o Sr. Ministro e olhem muito a sério para a rede. E, a nível da rede, da rede externa, uma das medidas, porque aqui está exatamente, redes externas colaborativas. Nova medida. Colaborativas, serve com significar que elas, neste momento, não são assim tão colaborativas. E, efetivamente, há uma paralisia. Há muitos problemas. A este nível, sobretudo, importa, Sr. Secretário de Estado, que se defina como é que se remodela a rede, tendo em consideração os desafios atuais da economia. Já foi dito aqui, precisamos ter planos concretos para o país. Eles não existem, refeitos à luz dos problemas que hoje temos. De verdadeira questão, porque o tempo está a acabar, o plano de apoio aos investidores da diáspora. Sr. Estado de Estado, o plano está bem desenhado, mas falta uma coisa fundamental, divulgação. As pessoas não sabem, efetivamente, apenas sabem uma coisa, têm de preencher uma ficha do investidor da diáspora. Mas, se forem, se quiserem saber exatamente que investimentos, que tipo de projetos, valores, ninguém lhes consegue dar respostas cabais. E, ainda por cima, Sr. Estado de Estado, com a rede consular paralisada, penso que têm consciência disso, a rede consular, as repartições de finanças, as conservatórias, as lojas de cidadão, só atendem por marcação, ou seja, estão praticamente inacessíveis para o cidadão normal. Muito obrigado.